Música As placas que delimitam o espaço para a prática de surf e pesca no litoral gaúcho estão agradando profissionais e amadores. A iniciativa inédita da Companhia Rio Grandense de Saneamento utiliza padrões internacionais, com as sinalizações informando os locais de pesca, surf e áreas destinadas ao banhista, escape, em toda a extensão que vai de Torres a Quintão. Conforme os salvavidas da Praia de Embé, a delimitação para as áreas de surf e pesca foi fundamental para a melhoria das qualidades das atividades, assim como as áreas de escape. Nós temos uma área de escape mais a uns 300, 400 metros na nossa direita, que é antes da boca do rio, que acontecia muito é salvamento no rio Mar de Nordeste, os surfistas entravam e caíam bem na boca do rio, fazendo com que não conseguisse sair. Então, o que aconteceu? Tem uma placa bem indicativa à nossa esquerda ali, mostrando a área de escape, que é uma área de segurança, é uma área onde o surfista vai olhar de dentro do mar e vê que ali é uma área segura para ele poder sair e não ter o perigo de entrar no rio, pegar a corrente do rio. Facilitou a questão da segurança do surfista e o pescador também respeitar, não colocar a rede e respeitar a sua área, que às vezes o pessoal também coloca, vem pescar com anzol e caniço na área de surf e o surfista também respeitar a sua área. Isso é muito importante a questão de segurança e a vida do surfista. A demarcação de área me parece importante porque ela vai fazer com que cada um faça o que gosta de forma mais tranquila e certamente mais segura também, né? que um não vai prejudicar o outro. A gente usa o anzol, o anzol, ele pode fazer um ferimento leve ou não, um ferimento bem mais grave, né? E o surfista seria, no caso, a vítima. Então, eu acredito que isso aí vai realmente, principalmente do ponto de vista de segurança, melhorar muito. Foram instaladas no estado 162 placas e a parceria com os municípios litorâneos é de controle e manutenção dos sinais. O investimento da Corsã agrega as ações de segurança do programa Verão Numa Boa.